A empresária Bizé Castro. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Bom dia, doutor Antônio Carlos. O senhor que acompanha a família do Divago e não só o engenheiro Divago Castro. E eu lembro que a primeira vez que nós conversamos ainda por telefone, o senhor em Brasília, o senhor me dizia que estava acompanhando o engenheiro Divago Castro porque ele deveria abrir um processo por diformação, calúnia, contra um jornalista aqui de Teresina. E agora o senhor volta a Teresina ainda motivado por esse processo ou o senhor entra realmente motivado pelo caso Fernanda Lages? Bem, em primeiro lugar eu quero registrar a honra e o prazer de estar em Teresina. Eu tenho ligações fortes com o Piauí e alegria e convido de estar aqui com você e com seus telespectadores. Obrigada. Na realidade eu fui procurado por amigos comuns lá atrás para fazer um processo contra o jornalista, coisa que estamos fazendo provavelmente hoje. É uma interpelação para que ele venha confirmar algumas notas que saíram no blog dele. Agora é claro que esse caso tomou uma dimensão inacreditável, porque o Divago comprovadamente não tem nenhum fiapo de ligação com esses fatos. Não se sabe se, evidentemente, não se pode dizer que foi um assassinato ou se foi um suicídio. E não cabe a defesa técnica fazer esse tipo de raciocínio, esse tipo de investigação. O que se tem absoluta tranquilidade e certeza é que o Divago não tem nenhuma relação com isso. Através de umas notas maldosas que foram colocadas na imprensa e através da mídia social, que hoje é um fenômeno internacional, criou-se uma avalanche de novas notícias contra o Divago, de forma, no meu ponto de vista, irresponsável, até leviana. Então, é claro que nós vamos agora fazer também o acompanhamento do Divago. Por quê? Principalmente. A investigação se faz, via de regra, quase sempre, através da polícia, com acompanhamento do Ministério Público. Nós fomos surpreendidos agora com o Ministério Público fazendo uma investigação paralela. Isso é que é grave, porque, você veja bem, são duas instituições fortes que alicerçam o Estado Democrático de Direito, a Polícia Civil, a do Piauí, é extremamente reconhecida no Brasil inteiro. Eu trabalho praticamente em todos os estados da federação e sei o tanto que a Polícia Civil do Piauí é uma polícia reconhecida pela sua técnica, pela sua competência, pela sua seriedade. E agora, surpreendentemente, nós temos um procedimento paralelo, que, no meu ponto de vista, é um bisinidem, é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. O senhor acha que os promotores não deveriam estar nessa fase de depoimentos ainda antes da conclusão do inquérito? Eu tenho absoluta certeza. Eu até admito, há uma discussão sobre isso que está no Supremo Tribunal Federal, da competência do Ministério Público para investigar. Eu até admito que, num caso dessa repercussão, o Ministério Público estivesse, evidentemente, acompanhando o inquérito, mas não fazer um procedimento paralelo. É muito grave isso. O senhor disse que acredita que o seu cliente foi envolvido nessa onda de boatos que foi estabelecido pelas redes sociais. Eu não tenho dúvida. O Divago não tem, o doutor Nazareno, que é um advogado com quem eu tenho a honra de trabalhar neste caso, que é um advogado conhecido, extremamente competente, ele fala que não existe nenhum fiapo que ligue o Divago a qualquer coisa de investigação, a não ser o fato de ele ser dono daquele prédio onde... Da construtora, responsável pela obra. Não, do prédio da construtora. E o fato de o nome dele ter saído nessa coluna, que, infelizmente, de forma leviana, o colocou no meio desse turbilhão. Agora, doutor Antônio Carlos, e por que, então, o Ministério Público estaria justamente iniciando essa fase de depoimentos? Porque até este momento, dois meses praticamente do acontecido, da morte da Fernanda Lages, o Ministério Público não havia solicitado depoimento de ninguém. E começa justamente pela família do Divago. É, nós temos que ressaltar, em primeiro lugar, o respeito à instituição do Ministério Público. São coisas distintas. O Ministério Público, principalmente de 88 para cá, ele vem fazendo um trabalho que acho que avançou bastante, inclusive, no Brasil como um todo. Eu tenho o maior respeito pelo Ministério Público, pelo trabalho não só a nível federal, como também a nível local. Agora, é inadmissível que uma instituição como a Polícia Civil esteja fazendo um trabalho técnico e tenha o seu trabalho colocado em xeque sem sequer ter terminado esse trabalho. Eu ouvi estarrecido, devo dizer, de um membro do Ministério Público, dizendo que, olha, independentemente do que sair, nós não vamos aceitar. Isso é inacreditável. É muito grave, porque, na verdade, você joga, de certa forma, a população contra a instituição da polícia. Ora, se o Ministério Público acha que há falhas na investigação, ele tem o dever legal e constitucional de apontar as falhas e até de pedir diligências. Mas e por que começar justo pelo engenheiro Divago, na sua opinião? Eu não tenho ideia. Eu sei que as manifestações que têm sido feitas em relação ao meu cliente são manifestações absolutamente contraditórias, absolutamente sem sentido lógico. O simples fato dele falar alguma coisa em nome do meu cliente não justifica absolutamente nada. Agora, é claro, eu entendo que essa investigação do Ministério Público é ilegal, é inconstitucional. Mas, diante disso, dessa sua constatação, o senhor vai tomar alguma providência, vai pedir que alguma providência seja tomada para, por exemplo, impedir que os promotores avancem nessa fase? Nada, eu vou te ser sincero. Tecnicamente e teoricamente, esse seria o desejo da defesa. Agora, esse caso pegou uma questão tão emblemática para o Estado do Pai. Eu tenho muitos familiares aqui, muita família aqui, muitos amigos aqui, que eu acho que cabe a todos nós contribuir para essa investigação. Isso é o que eu penso. Esse cliente, por exemplo, seria nesse momento o maior interessado em que isso fosse tudo esclarecido? Eu não tenho a menor dúvida que ele é o maior interessado. Você imagina você estar dormindo na sua casa, não tem nenhuma relação com essa menina, inclusive uma coisa que eu quero registrar, a infelicidade dessa pessoa do Ministério Público que está expondo incrivelmente, de forma exagerada, de forma cruel, a família da Fernanda. Para que ficar falando durante a investigação em orgia, em detalhes de orgia? Isso não tem nenhum interesse para a população. Eu quero fazer esse registro que eu acho que há uma falta de respeito, inclusive com a família da Fernanda. A família do Givago, é claro que ela, que eu represento, ela tem toda essa dor de estar sendo o nome envolvido, mas e a própria família da menina? Agora, o que eu imagino? Eu acho que o ideal, nesse momento, é que todos nós possamos contribuir. Onde é que a família Castro de Givago pode contribuir? Prestando esclarecimento. Ele prestou esclarecimento desde o primeiro momento, ele pegou o exame para fazer exame de DNA. Primeiro ele foi voluntariamente a circo, depois ele foi convidado para o depoimento. Por que ele foi convidado para o depoimento? Ah, eu acho que está correto. Eu acho que a Polícia Civil tinha que ouvir todas as pessoas citadas. Eu não conheço o trabalho técnico final da Polícia Civil, como ninguém conhece, porque não está pronto. Eu não posso dizer, eu não posso fazer uma crítica àquilo que ainda está sendo feito. Eu tenho que dar. Olha, eu digo o seguinte, como brasileiro, como pessoa que tem ligações fortes com o Estado do Piauí, nós temos que respeitar as instituições. Por isso mesmo, nós vamos comparecer hoje ao Ministério Público. Acompanhando a mãe do empresário Givago. Embora entendamos que seja uma medida desnecessária, um bislimida em desnecessário, porque a Polícia Civil teria que terminar o seu trabalho, mas nós queremos demonstrar que temos interesse em contribuir. Como todo cidadão deve ter esse interesse? O senhor achou correto que o Givago tivesse ido espontaneamente ao Instituto de Medicina Legal para recolhimento de material para exame de DNA? O senhor acha que ele agiu certo? Olha, a pessoa quando está extremamente sentindo injustiçada, quando vê a família inteira sofrer, não é só ele que está sofrendo, é a dona Bizeque que está sofrendo, são familiares como um todo que estão sofrendo. Ele quis, na verdade, num gesto quase que de desespero, dizer, olha, eu não tenho nada com isso, a prova é que eu estou aqui. Então, tecnicamente, como advogado, eu teria dito para ele para não ir. Mas quando eu vi as imagens, a sinceridade estampada no rosto dele, a vontade que ele tem de sair desse turbilhão, eu entendo perfeitamente. As pessoas são humanas, têm capacidade de sofrer, ver a família sofrendo. Ele não tem nenhuma ligação com esse fato, é algo inacreditável. O senhor já conversou pessoalmente com ele? Como é que ele está nesse momento? Ele é um rapaz sereno, ele está sofrendo imensamente, a vida dele não voltará a ser a mesma, evidentemente, porque tudo isso que acontece, mas ele tem a tranquilidade de quem tem a absoluta certeza da inocência. Por outro lado, ele tem também um sentimento de indignação, que o levou a tomar essas atitudes, no meu ponto de vista, tecnicamente, não seriam as ideais, mas que surtiu o efeito que acho que ele pretendia surtir, que é mostrar o seguinte, eu sou inocente, eu não tenho por que estar aqui. Tá bom, eu queria agradecer a presença aqui do doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, CACAI, como é mais conhecido lá em Brasília, advogado do engenheiro Jivago Castro, e que hoje acompanha também a dona Bizé Castro, nessa ida ao Ministério Público, na conversa que terá com os dois promotores que acompanham o caso Fernanda Lages. Muito obrigada por sua entrevista e por ter vindo aqui. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui e estar de volta ao Piauí. Então, obrigada, um bom dia. Obrigada a você.